Oi gente, hoje eu vim aqui pra ter um bate-papo com vocês e o assunto de hoje é medo. Eu fiz um roteirozinho aqui no iPad, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou consultando o que é que eu vou falar, porque vocês sabem né, eu falo pelos cotovelos e vou ter que usar óculos né, meu óculos não tem antirreflexo, então vai ficar aparecendo umas imagens aí de vez em quando, mas não dá pra falar ou pra ler sem óculos. Então, tem diversos tipos de medo né, eu por exemplo morro de medo de vir na cozinha de madrugada. Margarida, de que você tem medo? Não sei, mas eu tenho medo de vir na cozinha de madrugada, eu fico morrendo de fome no quarto, mas não venho ou então acordo aqueles pra vir comigo. Mas não é desse tipo de medo que eu vou falar, ou medo de cobra, medo de rato, medo de barata, medo dessas coisas que a gente tem. O que eu quero falar hoje é medo de fazer coisas novas na sua vida. E é o medo de encarar o desconhecido, o medo de se aventurar em fazer alguma coisa que você tem vontade, mas que você não sabe como é que vai ser o resultado. E aí, o que eu mais ouço no dia a dia, no meu trabalho, na Divitai é Ai Margarete, mas eu tenho tanto medo de não dar certo. Ai Margarete, eu tenho medo de não acertar fazer. Ah Margarete, mas eu tenho tão pouco conhecimento de internet, eu tenho medo. Eu tenho medo de tentar, sei lá, eu tenho medo. E se eu não vender? Então, é tanto medo, gente, que eu fico ouvindo, porque eu resolvi gravar esse vídeo por causa disso. Gente, não é possível que as pessoas tenham tanto medo de fazer as coisas. E aí, pra exemplificar tudo, eu resolvi contar... Moriçoto, pernilongo. Eu resolvi contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 29 anos, eu trabalhava no Banco do Estado da Bahia, né? Que era o antigo Banéb, ele nem existe mais. E nesse meu emprego, eu era concursada, eu tinha ticket, refeição, tinha vale transporte, tinha plano de saúde, né? Até anotei aqui tudo que eu tinha. Eu tinha carteira assinada, eu tinha um salário certinho, todo dia 25 na minha conta, né? E aí, nessa minha história, eu vou usar alguns valores hipotéticos, porque tem tanto tempo isso, gente, não vou conseguir nem lembrar exatamente quanto era o meu salário. Também com nossa moeda que muda todo dia, né? De nome. Nem lembro mais qual era a moeda vigente na época. E aí, eu vou usar um valor hipotético de salário só pra poder contar as coisas como aconteceram. Então, vamos supor que meu salário fosse 500 reais. E o meu salário era exatamente o valor do aluguel que eu pagava no apartamento que eu morava no Imbuí. E eu trabalhava das 8 às 14. E eu tinha uma tarde e uma noite livre, né? E eu sempre fiquei pensando, eu tenho que fazer com que esse tempo que eu tenho livre, ele reverta em alguma forma pra eu melhorar a nossa situação financeira, vamos dizer assim. A gente não passava dificuldade, mas era assim, tudo regradinho, né? O que tinha que fazer. E aí, eu comecei a fazer umas tiaras de criança, né? Comprei um monte de tiara, que aqui a gente chama passadeira, né? Comprei um monte de fita, fazia várias tiaras, aprendia a fazer flores, não sei o quê, um monte de coisa. E levava pro banco e vendia lá pras minhas colegas mesmo, no horário do intervalo eu ia em outro andar, vendia. E aí, de repente, entrou Xuxa na jogada, né? Xuxa começou a fazer sucesso e ela usava aquele monte de bracelete de couro cheio de taxinha, suspensores na roupa, sainhas de couro, o que mais que Xuxa usava? Os negocinhos de cabelo e eu resolvi fazer isso pra vender. E eu não tinha nem ideia por onde começar, mas eu resolvi que eu ia fazer, né? E aí, um dia, eu tava no shopping e tinha várias lojas que vendiam essas coisas lá, várias. Aí, eu falei assim, eu vou dar uma olhada o que é que eu preciso comprar de material. Sentei numa escadaria em frente a uma loja, essa loja nem existe mais ali no shopping Iguatemi. E comecei a anotar tudo o que precisava, taxinha, pluminha, couro, né? Taxinha quadriculada, taxinha não sei o quê, anotava tudo. Aí, onde usa? Usa na saia, usa no bracelete. E comecei a fazer isso, né? E tudo eu anotava do que eu tava vendo pra eu não esquecer nenhum detalhe e também pra ter ideias de como é que eu ia fazer. E aí, quando chegou dia 25, eu recebi meu salário. E era assim, dia 25 eu recebia meu salário. E dia 30, sei lá, o dia 2, 5 a 8 dias depois, era o dia de pagar meu aluguel, né? Eu era casada com outra pessoa na época e o dinheiro do meu aluguel, eu era responsável por pagar. E o salário dele, a gente fazia as outras coisas, luz, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu falei assim, eu tenho, vamos dizer assim, 8 dias, sei lá, pra pagar meu aluguel. Eu vou comprar material, vou fazer isso e vou vender. E aí, assim que meu salário entrou na conta, eu saquei, porque nessa época não era muito difundido isso. Nem lembro se tinha esse negócio de cartão, não tinha muito, em muitos lugares não aceitava cheque. Então, eu saquei o dinheiro e fui no Taboão. Taboão é um lugar que tem em Salvador que vende matéria-prima pra artesanato, pra estofamento, um monte de coisa que a gente acha lá. E eu entrei lá numa loja com minhas anotaçõezinhas, aí eu falava, eu quero isso. Moço, como é o nome daquilo? E ficava olhando o que tinha e lembrando do que eu tinha visto. E ia pedindo e ia dizendo, eu quero tanto desse, tanto desse, tanto desse. Eu quero couro, eu quero napa que pareça couro. E comprei um monte de coisa, né? E a... gente, eu não falei isso pra ninguém. Eu tomei a decisão sozinha, porque se eu falasse que eu ia pegar todo o meu salário e investir em material pra fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, né? O povo ia querer me matar. Qualquer pessoa que eu contasse isso ia querer me matar. Então, eu fiz isso, ó, caladinha. Então, fui pra casa cheia de material e cheia de ideia. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, dependente. Quando eu quero fazer as coisas, eu faço e pronto, né? E aí, cheguei em casa, cheguei no quartinho lá das dependências. Tirei tudo que era coisa que tava, assim, numa parede. Improvisei uma bancada. Tirei tudo e falei, vou fazer. Nessa época, se meu ex-marido falou alguma coisa, nem lembro. Nem lembro, nem lembro desses detalhes, não. Eu sei que eu sentei lá naquele quarto e comecei a arriscar. E ia fazendo tudo de cabeça. Primeiro, eu cortava um monte de bracelete. Depois, eu cortava um monte de suspensório, um monte de não sei o quê. Eu sei que, depois de uns dois dias, acho que dois dias, três dias, não sei, trabalhando a tarde e a noite inteira. Porque teve dias, assim, que eu saí do quartinho, tomei banho, escovei o dente, peguei o ônibus pra ir pro trabalho de novo, sem dormir, né? Aí, eu tinha uma sacola cheia de coisa. E era, assim, um final de semana. Eu falei, se eu for sair pra vender isso aqui, eu vou vender onde? Nesse final de semana? Aqui no condomínio? Vou vender pra quem? O shopping tá cheio de coisa, assim, pra vender. Eu vou pro interior, porque lá deve ser novidade. Televisão, todo mundo assiste, né? Todo mundo tá vendo o Xuxa usando esse monte de coisa. Então, eu vou pro interior, porque lá vai ser novidade. Comprei uma passagem, entrei no ônibus, me mandei pro interior com minha sacola cheia de bracelete, de Xuxa, de suspensório, de não sei o quê. E aí, quando eu cheguei lá, eu liguei pra uma amiga de minha mãe, que tinha uma loja bem bacana lá, que vendia, assim, umas coisas legais pra adulto e pra criança. E falei com ela, eu falei, Tia Alcina, eu tenho umas coisas, eu queria te mostrar o que eu tô fazendo. Ela, vem, minha filha, vem aqui. E aí, cheguei lá, comecei a mostrar. E aí, assim, né, meio inexperiente. Eu mostrava e dizia o preço. Eu mostrava e dizia o preço. Ela falou, Margarida, o que é que você tem aí? Aí, eu peguei a lista e falei, tenho tantos braceletes, tantos... Falei tudo que eu tinha. Ela, você quer quanto na sacola fechada? Não, gente, fala sério. Nem eu acreditava que ela tava me perguntando isso. Aí, eu fiz uma conta, assim, bem rápido. Eu falei, gastei 500, nem usei todo o material. Tinha muita coisa em casa. Mas, de repente, se eu dobrar esse dinheiro mais um pouquinho, vai ser um lucrozão. Eu vou pedir 1.200, que se ela pagar 1.000, já é negócio, né? Aí, eu falei assim, 1.200, você leva a sacola fechada com tudo. Aí, ela, fechado. Aí, fez o cheque e me deu. Imaginem, né? Na minha ousadia, eu peguei 500 reais do meu salário. Investi 2 ou 3 dias do meu tempo livre e do meu sono. Fiz um monte de material. Fui pro interior vender. E deu certo. E vendi. E eu voltei pra Salvador com o dinheiro do aluguel. E mais do que o dobro pra continuar a fazer meu negócio. E aí, eu falo uma coisa pra vocês. Podia ter dado errado? Podia. Claro que podia ter dado errado. Eu podia não ter tido essa ideia de ir pro interior. Eu podia chegar lá e ninguém gostar. Eu podia chegar lá e, de repente, ela viajou e já tinha comprado tudo isso pra vender. Mas, eu resolvi arriscar. Medo, vou te falar. Não tive em nenhum momento. Eu fui na fé, sabe? Eu falei, vou vender. E aí, na época, eu lembro que eu pensei assim. Se eu for lá nessa loja e ninguém quiser vender, eu vou bater de porta em porta aqui. E vou vender um a um pras pessoas, né? Minha ideia era vender rápido de quantidade. E aí, voltei pra Salvador com o dinheiro do meu aluguel. Paguei o aluguel na segunda-feira. Voltei lá no tabuão e comprei todos os 700 reais que eu tinha com mais material. E o que é que eu fazia? De manhã, eu ia pro banco. Eu trabalhava de 8 às 14. Deixa eu olhar aqui onde é que tá na minha história. Porque, senão, eu fico contando mil coisas e esse vídeo vai ficar 30 minutos. Eu trabalhava no banco pela manhã, saía da minha sala. Eu trabalhava no quinto andar, saía da minha sala e fazia assim. Ia pro primeiro, começava a falar com o pessoal do primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu ia de andar em andar até as 18 horas. O que desse tempo eu ia, que eram 10 andares. Eu fiz catálogo de produto, eu tinha produto de pronta entrega. E todos os dias eu vendia tudo que eu levava pro banco e ainda voltava com mais encomenda. Com pouco tempo que eu tava fazendo isso, eu tava ganhando o meu salário em uma semana. Quer dizer, se eu ganhava 500 reais por mês, em uma semana eu já tava tirando 500 reais de vendas dos meus produtos. E aí eu falei uma coisa, eu vou pedir demissão do banco. Gente, eu pensei isso e não falei com ninguém. Porque esse é o tipo de coisa que você toma a decisão e faz. Porque se você tomar a decisão, você falar com o marido, com a irmã, com não sei quem, todo mundo vai dizer, você é louca. Como o meu ex-chefe falou pra mim. Mas, né, você tá louca? Você tem uma filha pra criar, você tem um bom salário. Nem era tão bom assim, era um salário razoável. Você tem muitos benefícios aqui no banco. Por que você vai pedir demissão? Eu falei, por quê? Eu quero ser dona do meu próprio nariz. Eu não quero ter obrigação pra cumprir, doutor Hugo. Eu não quero chegar aqui todo dia, 8 horas da manhã e ficar trabalhando até as 14 horas, tem horário e vamos lá. Eu quero ser dona do meu próprio nariz. Se der errado, eu vou pagar pelo meu erro. E eu pedi demissão. E o povo quer me matar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei na minha vida. Nenhuma. E aí... Deixa eu ler aqui o que foi... É... Pedir demissão... Pra lá, 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 lá. Tá. E aí, assim... Eu sempre falo assim... Foi difícil ou foi fácil? Olha, gente. Eu tive momentos difíceis. Eu tive momentos fáceis. Eu tive momentos que eu ganhei muito dinheiro. Eu tive momentos que eu não ganhei nada de dinheiro. Eu tive épocas que eu passei fome. Mas tive épocas que eu tinha uma vida boa. Então, assim... É... Tive medo em alguns momentos, né? No decorrer da minha vida. É evidente. Medo faz parte. Mas sabe o que acontece? Eu nunca deixei que o medo me dominasse. Nunca. Nunca deixei. O medo, ele não pode ser um fator determinante na nossa vida. Porque se ele for um fator determinante, o que vai acontecer? A gente não vai fazer nada. A gente não vai ali no supermercado, porque a gente vai ter medo de ser assaltada. A gente não vai mudar de cidade, porque a gente vai ter medo de não gostar. A gente não vai fazer uma viagem diferente, porque tem medo sei lá de quê. A gente não vai abrir uma loja pra vender o que a gente... Porque a gente tem medo de não vender. Tem medo de não saber. Tem medo... E como esse vídeo, ele tá falando muito do medo que eu convivo com o dia a dia. Eu tô falando muito de loja na Divitai. Mas você pode pegar ele e encaixar pra sua vida. Não é necessariamente pra uma loja. Eu tô usando loja como exemplo, porque é o meu dia a dia. É o que eu vejo, tá? E aí, é... Eu assim... Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca deixei, assim, me influenciar pelas histórias negativas das pessoas. Hoje eu tava vendo um vídeo que Fernanda Reale me mostrou. Eu vou até deixar o link dele aí, que é a história de uma pessoa. Ela conta a história dela. E o título do vídeo é... O perigo de uma única história, né? E eu fiquei vendo esse vídeo e eu me vi tanto nessa pessoa, assim, nos pensamentos, nos atos. Por quê? Porque eu não queria me basear em uma só coisa pra ser determinante na minha vida, entendeu? Eu queria experimentar coisas novas. Eu queria fazer coisas diferentes. E aí, eu vou pular alguns anos da minha vida e vou contar quando eu conheci aqueles. A gente trabalhava junto. Depois da gente se conheceu, a gente foi marar junto e a gente começou a trabalhar junto. E aí, a gente trabalhava representando alguns produtos, umas empresas de brinde. E a gente trabalhava pra uma empresa de internet via rádio. Durante o dia, a gente ia pra rua vender e, de madrugada, a gente ia prospectar, assim, pesquisar na internet com domínios, pessoas fazerem propaganda, essas coisas todas. E aí, a gente só tinha um computador. E eu e meu medo da madrugada era assim. Eu obrigava aqueles a ficar sentada do meu lado enquanto eu fazia isso. Porque ou ele fazia ou eu fazia. Na época, eu tinha mais facilidade com o computador, então eu fazia e eu não deixava ele dormir. Tadinho, ele ficava lá, às vezes, cochilando do lado e eu acorda, acorda, pra não ficar só. E a gente precisava comprar um outro computador, mas cadê dinheiro? Aí a gente foi numa loja pra ver quanto custava o computador. Ah, e o computador custava 20 parcelas de 99 reais. E pra gente comprar, precisava pernilão. Gente, que raiva, eles pernilão, eles ficam assim, me grudando. A gente precisava, eles não faziam, assim, carnê. E na época a gente era duro, né, eu e Aquiles. A gente não tinha cartão, a gente não tinha talão de cheque, a gente só tinha muita vontade. E aí, Renata Mafra, né, ela vai lembrar disso quando vê esse vídeo. Ela viu a gente falando e ela falou que ia emprestar 20 folhas de cheque pra gente. E a gente comprou um computador novo com 20 cheques de 99 reais. Eu, às vezes, fico pensando assim, Renata sabia de todas as nossas dificuldades, sabia da nossa luta. Eu fico pensando, será que ela teve medo de emprestar essas folhas de cheque pra gente, né? Mas acho que não, acho que ela confiou, assim, no nosso trabalho. Mas vou dizer uma coisa, Aquiles no início, ele ficou assim, ai, e se a gente não conseguir pagar? E em nenhum momento eu hesitei, eu falei, não, a gente vai conseguir pagar. E a gente pagou esse computador, graças a Deus, não dei buscando em Renata. E pagamos o computador e foi aí que a gente começou, a gente trabalhou muito. Às vezes foi um sacrifício, às vezes a gente virava à noite trabalhando, mas é normal. Como é normal ter medo? O que eu sempre falo é assim, o medo, ele não pode te bloquear, né? O medo, o medo, ele não pode fazer com que você deixe de fazer coisas na sua vida. Ai, as pessoas ficam me falando, ah, mas eu queria tanto ter uma loja, mas eu não sei vender, mas eu não sei mexer em computador, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, mais isso, mais aquilo. É tanto mais e tanto limitador que eu fico pensando, gente, será que essa pessoa realmente quer? Porque ela mesmo fica colocando tanta dificuldade e tantos medos, né? Que termina não fazendo nada. E eu digo o seguinte, ó, gente. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não sabe, a gente pergunta. E quando a gente quer mesmo fazer e não sabe, a gente descobre um jeito de fazer. Isso é certo, porque eu, na minha vida, fui assim. Eu nunca tomei aula nenhuma de informática, tá? E eu já fiz mil coisas com relação a trabalhos de computador e nunca tomei aula de nada. Mas quando eu me decido a aprender uma coisa, eu aprendo, né? Pergunto, pesquiso, sei lá, faço mil coisas, mas eu aprendo. E aí, o que é que acontece? Voltando pro assunto de loja, de tanto ver as pessoas falando isso, ah, mas porque é difícil vender, ah, porque eu não sei divulgar, ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque, ah, é tanto porque. Porque eu resolvi abrir a Loving Home, né? Eu digo, vou abrir essa loja, porque com essa loja eu vou aprender mais coisas na prática, como é que funciona uma loja virtual. E assim, na hora que eu aprender, eu posso pegar todo o meu conhecimento, tudo o que eu estiver aprendendo e ensinar pras pessoas com base na minha experiência. Porque é nada melhor do que a gente ensinar o que a gente sabe, mas tendo a experiência daquilo, não é só uma coisa teórica, né? E, gente, quando a Divitai foi criada, eu pensei o seguinte, que droga esse negócio, fecha aqui. Na Divitai, eu quero que as pessoas sejam independentes. Eu quero que as pessoas aprendam a movimentar o que ela faz, seja um serviço, seja um produto. Na Divitai, a gente não impõe regra, ah, só pode vender artesanato. Às vezes, alguns lojistas me perguntam, por que estão acostumadas a ver em outras plataformas que só pode vender artesanato? Não, não, não. A Divitai é uma plataforma que disponibiliza um sistema de lojas. Você quer vender produto importado? Venda. Você quer vender roupa? Venda. Você quer vender bijuteria? Venda. Você quer ir ali, sei lá, na bodega da esquina, comprar 20 quilos de sal pra botar pra vender? Venda. Você pode vender o que você quiser, entendeu? Não existe essa limitação, ah, tem que vender artesanato. Não, artesanato é maravilhoso, eu amo, mas não existe essa limitação na Divitai. E o que eu acho mais importante na Divitai, eu, como criadora da Divitai, é que a Divitai possibilita que as pessoas sejam independentes e que as pessoas aprendam a gerir seu próprio negócio. Porque, assim, ó, você quer ser dependente? Vai lá pro Elo 7 e abre uma loja lá. Simples. Você vai abrir lá, de repente você pode vender muito, tem muita gente que vende bem lá, mas você vai pagar 12% de comissão. É assim, eu sou contra isso de comissão, porque eu acho que, principalmente pro artesão, que ele vai lá, investe suas noites, investe seu tempo pra trabalhar, pra aprender, pra fabricar aquele produto, e depois você paga uma comissão, assim, meio... Não é de graça, porque de repente tá usando o meio de vender. Mas eu acho injusto, tá? Mas é assim, você pode ir lá pro Elo 7, pagar 12% de comissão, ficar sujeita a um monte de regras que eles impõem pra poder vender. Ele é a maior plataforma do Brasil, isso aí é fato, entendeu? Mas, cadê a sua liberdade? Cadê o seu próprio negócio? Você, na verdade, está sendo uma... A empregada não é a palavra correta, é evidente, né? Mas você tem um negócio que é como se você tivesse um sócio que manda em você, cadê a conversa que você pode ter com o seu cliente, entendeu? Trocar e-mails, discutir formas de pagamento, sei lá, indicar uma outra loja que você goste, que você queira recomendar, né? Então, na De Vitale, a gente pensa na liberdade, a gente pensa no prazer de vender, no prazer de você aprender a movimentar o seu negócio, né? Então, é por isso que eu sempre falo, na De Vitale, a gente quer pessoas assim, pessoas que não têm medo. E se tiver medo, ela não deixa que esse medo bloqueie sua vida. Ah, eu não sei vender, mas eu vou aprender. Ah, eu não sei configurar loja, mas eu vou aprender. Eu sempre digo, nós temos um manual maravilhoso, temos um suporte que, eu vou dizer uma coisa, o suporte da De Vitale é bala, não existe nenhum igual, nenhum, nenhum. E eu desafio alguém a me dizer que o suporte de tal plataforma é melhor do que o nosso. Não é, porque eu me viro nos 30, tá, entendeu? Mas todos os e-mails são respondidos dentro de 24 horas, não são e-mails, copiou, colou, eu respondo e-mail por e-mail, sou eu que respondo os e-mails, entendeu? Tô sempre disponível no inbox do Facebook, então não existe suporte melhor do que a gente. Sim, gente, eu tava falando de e-mail, já tô fazendo propaganda da De Vitale. Ai, adoro, mas o que que eu posso fazer, né? O meu trabalho, e esse vídeo veio tudo por causa disso, por causa do meu trabalho. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês pensem, é... Ah, deixa eu terminar de completar logo a propaganda, né? Se você, é... faz alguma coisa, se você vende, se você quer conhecer, entra lá, www.divitai.com.br Você vai conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha no site, se tiver qualquer dúvida, me manda um e-mail, vou ter o maior prazer em responder, a De Vitale, você pode vender e você também pode comprar, porque a gente sempre tá divulgando as lojas, é um bônus que a gente dá, é... sem cobrar nada pro lojista, a gente coloca produtos em destaque, a gente coloca, é... nas nossas redes sociais, os produtos, temos um grupo maravilhoso no Facebook, onde o próprio lojista, ele se interage, eles divulgam os produtos e a gente divulga aquilo que o lojista quer. Então, você tanto pode vender, como você pode comprar, você entra lá, faz uma pesquisa, vão aparecer várias lojas com produtos que você quer e você entra na loja e compra diretamente deles. Fim do jabá. Vamos voltar pro nosso assunto. Então, é isso. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, não tenha medo, tá? Mas como isso é uma coisa impossível não ter medo, todo mundo tem medo, eu tenho medo de vir na cozinha. Gente, eu tenho medo de vir na cozinha e eu deixo de comer pra não vir na cozinha e o que acontece? Eu que fico com fome, eu que fico me sentindo mal, eu que fico sem dormir, então eu tô pagando pelo meu medo, não pague pelo seu medo, entendeu? Você quer fazer uma coisa? Faça. Você quer mudar de cidade? mude, né? Você só vai saber se é bom aquilo se você tentar. Você só vai saber se algo vai dar certo pra sua vida se você fizer. Já ia falando errado. Se você fazer, não. Se você fizer, né? Então, é... O meu vídeo de hoje foi isso, foi pra falar de medo e pra você não ter medo e pra você enfrentar seus medos. Eu juro que eu vou enfrentar meu medo de cozinha de madrugada. E faça algo se você tá achando sua vida chata, se você tá achando sua vida sem nenhum atrativo. Faça algo diferente, faça algo que te desafie, aprenda algo que você não saiba. Sei lá, procure alguma coisa diferente pra fazer na sua vida. Eu tenho certeza que no frigir dos ovos o resultado sempre vai ser melhor do que... O resultado bom sempre vai ser melhor do que o resultado ruim. Porque com fracasso a gente aprende e a gente ganha experiência, né? E pra da próxima vez a gente fazer de forma certa. Eu não tenho medo de me aventurar em nada. Abri essa loja agora, Love Home, lá vai eu no Jabá de novo. Tô hiper feliz. Vendo todo dia? Não, não vendo todo dia, mas tô trabalhando pra vender todo dia, entendeu? Trabalho bastante. Tô, assim, super orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo porque agora eu posso ajudar os nossos lojistas com mais segurança, né? do que eu vou ensinar pra eles. E tô muito feliz. É mais um desafio na minha vida que eu tô encarando, assim, com a cara e a coragem sem medo nenhum dessa vez. Porque a gente chega num momento da vida que a gente vai ficando craque e não ter medo, né? Então, eu tô craque. Eu não tenho medo. Eu... E se o medo algumas vezes bate, assim, na minha cabeça, né? Ai, tenha medo. Eu digo, vai pra lá, choro, bu. Não quero você aqui na minha cabeça, não. Vai embora e eu vou fazer. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Ainda tô com unha sem pintar porque, ó, tudo amarela, mas cansei de ficar com essas unhas pálidas. Quero que você clique aí embaixo em curtir. Eu amo quando você clica em... Tirar o óculos agora que eu já li tudo. Eu amo quando você clica em curtir. Se você gostou desse vídeo, recomende ele nas suas redes sociais. E se você não tá inscrito ainda no canal, acho bom você se inscrever. Porque, às vezes, eu demoro com o vídeo, mas quando venho, venho com coisa boa. Beijinho pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau.